e pedreiro em acho que vou jogar até o Bilbao na na semi pessoal e aí encerro por hoje beleza vamos lá é o Betis tem Fabri Vila Mens Mário Mesbah Rubem Pérez Benar Castro Ezequiel Campo e Belita Real Madrid Vorende Munhas Leirias Piricueta Armeiro Varane James Rodrigues Agüero Lamela Higuaín e eu vamos lá então nossa iguaín vou jogar do meu lado quem diria pipita igual aí o bora então o bote cumprimentam vocês desde o estádio Benito ou Viga Marinho Silvio Gramado está ótima a torcida está animada só pode dar um bloco a bola lá cabeça o professor graça que eu vou dizer lá em casa aí vamos então a gente fazer um coisa que eu já e mês Rodrigues quebrou em tomei toquei e me quebraram bolão é não, Favinha olha com a bola a fominha do cacete nossa, que fominha, velho que bola de gosto pra mim oh, beleza tô bom chegou chuteu, ninguém no rebote maravilha ninguém no rebote nossa, quebrou em não aguento vou chegar eu tô muito a bola olha lá olha lá ela tá indo pro meio do pagode olha aí olha o Beto se segurando aí olha ela lá dentro pegou de novo o goleiro mais uma mais uma pode o Fabio vai deixar espaço cara nossa, velho nossa, velho toca a bola toca a bola pra mim que eu ia sair na cara do gol, velho 0x0 o que vocês querem? nossa, que que eu fiz, velho que que eu fiz, mano que que eu fiz, velho foi parar no centro da cidade eu tirei a bola e toquei tudo errado, velho era pra tirar do goleiro e fazer o gol, mano não sei o que eu fiz ai, caramba não consigo entrar aqui, pessoal espera aí que eu tô aqui não consigo tomar água aqui, rapidinho vamos lá posso perder gol assim, não 0x0, velho fizer falta, eu tô ferrado mas não vai fazer falta, não vou fazer um golaço, mano ah, velho como essa bola não entrou que mentira que mentira que essa bola não entrou olha isso, mano entendeu onde passou essa bola? nossa, que mentira, velho era pra tentar dar na gaveta, velho como não entrou vou zicar nesse jogo, hein eu não, né o real o golo aí tá pegando tudo e a bola tá cismando ele entrar nossa, cruzamento de novo foi uma merda chega de cruzar essa bosta pegou de novo vai, filha da mãe falando, tá com sorte esse goleiro tá com sorte esse goleiro, filho eu não quero ir pra atar com esse time aqui, não tudo bem que tô jogando fora de casa, mas mesmo assim, velho nossa, como quebra esse time, mano vai que eu vou decidir aqui armero vai fazer dancinha que você ganha mais vai, mesmo maluco pé de rato do cacete Rafael James Rodrigues os caras, tudo joga bola pra mim, velho vocês não chutam não seus putos tudo joga bola pra mim, velho tá aí o Higuaín as piriqueta eu decido essa merda eu vou decidir então tá lá, pronto resolvido o problema resolvi tô mandando a bola tudo pra mim, velho e pokeiros do cacete e pokeiros, mano tem que ficar mandando a bola tudo pra mim e resolver, velho ó tá, eu resolvi então dá aqui dá aqui pra mim pronto pronto chega de sorte que goleiro pega essa bica então ele entrou como quis dentro do bairro e quis fazer o gol ele sabe fazer e fez vai rolar de novo o melão 1 a 0 é lógico sobra tudo pra mim fica tocando a bola direto pra cá pra lá pra lá e pra cá e não chutam cacete que ódio posso jogar um jogo mal que os caras já ficam enchendo nos tacos caramba jogar assim quando eu vi o balco tá ferrado agora fizeram, né agora fizeram que esse cara o tal do ong1 não, munho ó sempre esse maluco agora outro cara decidiu, né depois que eu abri o placar, né porque antes mandou um coco nela o olho aberto o técnico a força um belo gol de cabeça estamos agora com 2 a 0 no placar bora então pode mostrar a marcação aqui ó que grande chance pra contra-atacar as periqueta pode avançar tá aí o Ivo aí ele seguiu em frente finalizou goleira cagada tá lá agora fazem a terceira depois que eu abri o placar fica fácil, né a mela que jogo difícil e estranho, hein mano que jogo difícil e estranho graças a mim que abriu a porteira é maluco se eu fosse eu pra abrir a porteira mano já era deixa eu ver o Atlético que você ganhou aqui Atlético de Madrid não Atlético empatou tô mais perto ainda do título 13 pontos de diferença agora vou enfrentar o Deportivo vamos lá bora pintar o Deportivo depois Bilbao Bilbao e ver quem eu vou tirar do sorteio ou é na final né não sei se for eu vou jogar até a final vamos ver Deportivo vamos lá